Olá, internautas! Bom dia! Está começando a edição desta terça-feira, 20 de março de 2012, do programa Primeiro Clique. A partir de agora, você confere as principais informações do Vale do Rio Tijucas. Bom dia! É assustador o número de acidentes registrados em menos de 90 dias na SC-411. Isso mostra que a rodovia continua sendo uma das mais perigosas do estado. Desde janeiro a março deste ano, o trecho que vai de Tijucas a Nova Trento, teve quase 100 veículos envolvidos e em acidentes. E destes, 24 pessoas ficaram feridas e duas morreram. Outros dados mostram que este alto nível de acidentes envolvendo motociclistas ao todo, até agora, foram 18. E em apenas um caso, uma pessoa não ficou ferida. E mesmo com rondas ostensivas e o reforço policial, a maior causa desses acidentes ainda são as ultrapassagens indevidas. Aí, por falar em trânsito, ontem os motoristas de Tijucas enfrentaram um grande transtorno na região central da cidade. Por quê? Pois é, Júnior, os condutores que trafegavam pelo centro precisaram manter a atenção redobrada devido às filas e o tráfico lento causado por uma falha no semáforo da rua Leoberto Leal. É, e uma notícia boa agora para os moradores do distrito de Claraíba, na cidade de Nova Trento. A Celesc vai ampliar a rede elétrica da comunidade até o final de março deste ano. O investimento está avaliado em 310 mil e tem como objetivo melhorar a distribuição de energia do local, que passava por sérios problemas desde 2011. Essas quedas realmente são problemas, inclusive, para Tijucas, Canelinha, São João Batista e outras cidades. Agora vamos falar de polícia. Uma quadrilha suspeita com envolvimento no ataque a caixas eletrônicos em todo o estado foi presa pela Polícia Federal de Vitória, no Espírito Santo. Os quatro homens são de Santa Catarina e, de acordo com informações policiais, eles podem ter explodido e arrombado várias agências bancárias do estado. Investigações serão realizadas para saber se o grupo teria agido na região e em outras cidades. E essa onda de assaltos não atinge apenas a região do Vale do Rio Tijucas. Os criminosos estão agindo em outras cidades, como Itapema e Balneário Camboriú. A população ficou assustada com tamanha ousadia de dois criminosos que entraram na agência dos Correios, no centro de Balneário Camboriú. Eles invadiram o local e fizeram todos os funcionários reféns. E vale ressaltar que eles estavam encapuzados. Isso também aconteceu na semana passada, na cidade de Itapema. Pior de tudo é que no roubo na cidade de Balneário Camboriú, eles chegaram a atirar na mão de um dos funcionários. Eles acabaram fugindo e levaram pouco dinheiro. Até o momento, ninguém foi preso. Estas são as principais informações do programa Primeiro Clique. Outras notícias você confere ao longo do dia em plantão especial com a Brunela Maria. E também a qualquer momento na grade de programação da TV VIP do portal VIP Social. Tenham todos um bom dia. Bom dia e até amanhã. Obrigado. Obrigado.